Brasília, após pedir um prazo para estudar a ação que define regras para o porte de maconha no Supremo Tribunal Federal, o ministro André Mendonça devolveu o processo para a retomada do julgamento. A reportagem é de Janaína Camelo. O julgamento foi suspenso em agosto, com o pedido de vista do ministro André Mendonça. O placar está em cinco votos a um pela descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. Falta apenas um voto para que a Suprema Corte forme maioria. Os ministros que já se posicionaram favoráveis à descriminalização são Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber, que apresentou seu voto antes de se aposentar. O voto contrário à descriminalização é do ministro Cristiano Zanin. Faltam votar os ministros Dias Toffoli, Nunes Marques, Luiz Fux e André Mendonça. Com o processo devolvido, ele agora fica liberado para julgamento. Resta o presidente da Corte e ministro Luiz Roberto Barroso marcar a data para retomar a análise da ação. Como a pauta de sessões do plenário do STF em dezembro já está toda programada, o julgamento deve ficar para o início do ano que vem. Os ministros julgam, se é constitucional, o artigo 28 da Lei das Drogas, que criminaliza o transporte e armazenamento de drogas para uso pessoal. Mas prevendo penas brandas, como serviços comunitários. Hoje é o juiz quem determina quem é usuário e quem é traficante. Os ministros do STF irão estabelecer regras para essa diferenciação e fixar o limite de quantidade de droga permitida, o que deve ficar entre 25 a 60 gramas.